Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio da loja Aquapet e eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho dos nossos aquários, mas bem pouquinho mesmo. E eu perguntei pra um cliente, falei assim, e aí, o que a gente faz um vídeo aí? Ele falou, mostra os platinhos espada e molinésia. Eu falei, beleza, vou fazer um vídeo mostrando eles aqui pra vocês, ó. Aqui a gente tem alguns de tamanho um pouco maior, veja só, olha o tamanho desses molinésia. Olha que cor mais linda esse pretinho que eles têm, muito legal. O platinho muito colorido, tem diversas cores aí o platinho. Tem espada, tem espada laranja aí, né, ou espada sangue, a gente também chama. Tem também uma espada selvagem, ele não tem muita cor, ó, mas vou tentar focar um aqui pra vocês verem. Olha lá, uma espada no meio ali, mais verdinho. Tem o machinho dele ali, olha lá, olha lá. O machinho de espada selvagem. Temos vários tipos de cores dos platinhos, espada e molinésia. Aqui, ó, tem aqui. Hum, nossa, cada cor que tem. Qual cor de platinho vocês gostam mais? E de espada? Que cor que vocês gostam mais? Molinésia tem diversas cores também. Tem muita gente até que confunde, né? Molinésia com espada, platinho, o pessoal chega, acho que é tudo um peixinho só. Espada e platinho ainda é muito fácil de confundir, hein? O platinho e espada são muito próximos de parentesco, né? Ó, tem até lebiste aqui no meio, ó. Não é um aquário focado em lebiste, mas tem alguns lebistes aqui também, ó. Tá vendo o lebistinho ali, uma feminha? Temos aqui várias cores também. Esses aqui chegaram pra gente ontem, tá? Uns aí já estavam no aquário, mas alguns que chegaram ontem. Olha o comportamento que eles assumem, ó. Eles ficam mais quietinhos no fundo quando eles estão um pouco mais assustados, né? Então só faz um dia que eles estão aqui no aquário. Então tem que acostumar com o local, né? Aí então aqui é um padrão um pouco menorzinho do que aqueles que estavam pra lá, né? Olha lá. E aí eu vou mostrar aqui também aqui embaixo um padrão mais simplesinho. Olha lá. Mais simples ainda. É um platinho mais barato, menos cores, tá vendo? Mas não deixa de ser bonitinho. Tem uns assim com bastante cor, bastante pintinho também. Olha só que legal. Tá vendo? Olha, tem aqui pro meio também alguns geofagos. Tem umas tilapinhas. Olha lá. Filhotinho de tilápia. Filhote de geofagos no meio também. Esses aqui a gente vende, pessoal, que costuma dar pra outros peixes. Ou também pra quem quer ter volume de peixe e não ficar tão caro, né? Então é isso aí. Se você quiser saber onde encontrar uma boa variedade de platinha espada molinésia, é aqui na Aquapete. E vou contar pra vocês, hein? Nem mostrei todos. Eu tô mostrando esses aqui que são mais simples. Tenho também outros aquários aí, ó. Que são de raça especial. Contem pra gente. Vocês querem ver de raça mais específica? Ou alguma coisa sobre eles? Conta pra gente aí. Tá? Fico aguardando o comentário de vocês. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Aqui na Aquapete você encontra a gente em São João da Boa Vista. Telefone pra contato. 019-3631-7961. Vem com a gente. Muito obrigado. Tchau.